Puxa o pole, sanfoneiro, que o forró vai começar A mulherada já tá louca pra dançar Toca o shot, minha banda, que a festa vai começar Bicho de pé já vai começar a tocar Forró, azul, bicho de pé! E é mais uma exclusiva! Vamos lá! A banda tá no palco e o fã-clube tá na frente Galera é animada e o povo se surpreende O som que conquistou o coração do forrozeiro Forró, xoxotinha, eu quero ver quem é o primeiro Quando essa banda toca, todos começam a dançar Forró de verdade, você pode copiar O xantão e o lir, o sanfoneiro do povão Arrocha uma e pro povo cair no salão Puxa o pole, sanfoneiro, que o forró vai começar A mulherada já tá louca pra dançar Toca o shot, minha banda, que a festa vai começar Bicho de pé já vai começar a tocar Puxa o pole, sanfoneiro, que o forró vai começar A mulherada já tá louca pra dançar Pra coxar de minha banda, que a festa vai começar Bicho de pé já vai começar a tocar Bora prefeito Carlos Barbudo Mulher de cantar Deputado Xingu Bora Gabriel Castro A banda tá no palco e o fã-clube tá na frente Galera é animada e o povo se surpreende O som que conquistou o coração do forrozeiro Bora xoxotear, eu quero ver quem é o primeiro Quando essa banda toca, todos começam a dançar Forró de verdade, você pode copiar O xantão e o lir, o sanfoneiro do povão Arrocha uma e pro povo cair no salão Puxa o pole, sanfoneiro, que o forró vai começar A mulherada já tá louca pra dançar Pra coxar de minha banda, que a festa vai começar Bicho de pé já vai começar a tocar Puxa o pole, sanfoneiro, que o forró vai começar A mulherada já tá louca pra dançar Pra coxar de minha banda, que a festa vai começar Bicho de pé já vai começar a tocar Bicho de pé já vai começar